Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Meu Deus do céu Patrulhando Eu quebrei umas cercas aqui Estou patrulhando Vamos patrulhar o parquinho aqui? Vamos Vai descer a escada? Aham Tá, pega Eu achei que ia descer devagarzinho, mano Mão na cabeça Ah, meu senhor Abordando Mão na cabeça Averigou a situação do mesmo? Chegando aí Tranquilo Vai Pode seguir a caminhada Boa Ué, cadê minha moto? Foi abduzida Saco Roubaram minha moto Os becos louco aqui Beco do tráfico Eu acho que aqui não tem saída não Vai cair aí Não, aqui tem piloto Aqui tem piloto O patrulhamento hoje é assim, galera Vamos ficar nos becos Um pouquinho a ocorrência Olha esse beco aí Entra por aí Vai por aí Vai por aí que eu vou por aqui Tem uns becos louco Sobe aí Ô Você que manda Aí Joe, para aí Nossa, a escada eu quero ver Para aí Tô na cabeça Revistar ele aqui A bordagem Ué É porque eu encostei nele Tá limpo Vai Vai pra casa Deixa eu liberar ele Vaza Sobe aí, Rafael Puxa você primeiro É É Rapaz Ih, rapaz Aqui tem piloto Uma Meu Deus do céu Eu não lembrava mais Como que erguia assim Ó O cara Ó Ó Ó o maluco ali Ó o maluco ali Vou abordar Ah, daí Tá vendendo uma droguinha, hein, mano Aborda esse aí Que eu vou abordar o outro Parou aí Correu Vou na cabeça Correu Vai Vão na cabeça Filha da puta Eu não vou clicar Falei pra você não correr Filha da puta Aqui, Atom Traficante de merda Meta o cacete Nesse filho da puta Cai de Não é pra correr, não Vacilão Olha Correu O cara correu pra dentro do beco Cadê Nós dois Tô cumprindo Aqui Cadê o filho da puta Cadê o filho da puta Olha lá Eu vou atirar nele Pode atirar Vacilão É traficante mesmo Cai no chão, vacilão Vai Ih, crachei Patrulhar Mesmo beco Vamos, vamos Continuando os becos Já matamos um traficante Oxi Oxi Que maluco na parede Tá armada, né mano De boa, né Tranquilo Minha moto caiu Merda Nós estamos com tudo hoje É, hoje Hoje nós vamos Tipo, ficar rodando em beca Bordando os caras A galera perde bastante Isso é bom que dá uma diferenciada Verdade Só ocorrência Toda hora É meio Hoje é só patrulhamento E aí, tiozinho Uma coisa na mão aí ou não? Tranquilão aí? Aproveitar e salvar minha moto De boa, então Tiozinho Boto pra correr, né Opa Pinote, hein Opa Sanches Uma moto também Bora É uma moto nossa, né Pelo jeito É mesmo Verdade Vamos recuperar a nossa moto É aquela minha que sumiu, lembra? Verdade A sua sumiu Bora recuperar Ousado, cara, hein Passei reto Cadê? Ali Entrou ali Vou pôr um acompanhamento Sanches Ô, moto da Rocan aí Bobada Provavelmente a moto que era minha Opa, ali ó Bateu, bateu, bateu Parou, 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 parou Parou Desce O cara quer tentar aí, né O cara quer tentar aí, né Vai Sai dessa merda, seu trouxa Já deu Já deu alt e delete Já deu alt e delete já Pra tirar ele Ué Cê viu? O quê? Ele fez a posição de que estava sentado na moto Abordar aqui Vamos pegar ali o... Embaixo do pontilhão ali Bora Vamos pegar aqui, né Bora lá Vê se nós aborda alguém aqui dentro Eita Barbeiragem, mano Bateu, vai pé ainda Ué, pra mim você estava lá em cima, mano Ué Ali, 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 ó A borda ali, camisa branca Aí, parou aí Mão na cabeça Mão na cabeça, não corre Se correr, vai piar, hein Ó, aqui tá só nós, hein Vai, vai Ah, não Eita, pô, acertou eu Dá umas cacetadas nele, que ele vai piar Ah, é Ele quer brigar Tá só nós e ele vai querer encarar mesmo Vai levar cacete, seu filha da p*** Deixa, deixa, deixa correr, deixa correr Deixa esse trouxa correr Vai, vai, vai Vai, filho, vai Deixa ele ir embora Deixa ele ir embora Já levou uma coça bem levada Vai, vaza, vaza Vaza, vaza Trouxa Perdi a moto Ainda bem que eu salvei a minha Já não é tanta ocorrência de moto roubada A minha moto Que recuperamos Tá, pega que ele lá vai ficar roxo uns par de dias lá, ele correndo lá Aonde? Lá, lá na rua, lá Ah, é? Tem acompanhamento, hein Fui desconectado que o meu sistema é lento, a minha agência é mega lento É, GTA cheia de espessura, mandei de novo Aham O GTA 4 é f*** Vai, 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 encosta, encosta Tá de rocão ainda Parou Tá gravando Aham, parou Para, desce dessa moto Desce 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 Vai descer Vai descer Tô mandando você descer, rapaz Vai, levanta Para Para Não vai ter muita conversa, hein, cara Vai cair na porra Ah, não Tô mandando parar por bem Não quer parar Vai parar Vai ficar de boa Aê Abordado aqui, hein, Rafael Tô chegando Aí, ó Qual que é a situação? Pinote Pinoteou Abordado aqui Depois de levar um cacete Ele foi abordado A moto tá aqui, ó Aí ele pega o celular E sai de boa, né É que fila da mãe, véi Fila da mãe, véi Deixa eu chamar uma viatura aqui Beleza Chegou a bicha ali A bicha Chegou a bicha A viatura, bicha Vem, vem